Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é uma homenagem a um dos principais cartões postais aqui do Ceará, que é a Ponte Rio-Ceará, que agora em outubro de 2022 está completando 25 anos. No decorrer do vídeo eu irei mostrar alguns takes inéditos, alguns takes que eu já postei aqui no canal, e vou contar toda a história desses 25 anos, as mudanças e o que acarretou de benefícios para o nosso estado, se tornando também um dos principais pontos turísticos. Então fique até o final para não perder nenhum detalhe, que o vídeo de hoje está muito bacana, beleza? Se você é novo aqui no canal e curte esse tipo de conteúdo de imagens aéreas feitas com drone, quer conhecer as mais belas paisagens do nosso Ceará, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum detalhe, nenhum vídeo novo que eu postar por aqui. Aproveita também, pessoal, capricha no like para fortalecer o canal, deixe seus comentários e me siga lá no Instagram. E também é importante dar um confere nos vídeos, tem muito vídeo bacana, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, beleza? E agora, galera, vamos curtir o vídeo dos 25 anos da Ponte Rio-Ceará, agora, logo depois da vinheta. A Ponte da Barra do Ceará faz 25 anos, agora em outubro de 2022. O equipamento foi inaugurado em outubro de 1997, sobre opiniões controversas da população na época. Após 20 meses de obras, em 11 de outubro de 1997, a Ponte José Martins Rodrigues, ou Ponte da Barra do Ceará, foi inaugurada, interligando a cidade de Fortaleza e Calcaia. A obra foi executada pela Prefeitura de Fortaleza em convênio com a Prefeitura de Calcaia e custou aproximadamente 17 milhões de reais, segundo registros da época. Antes da ponte, os 634 metros de trajeto eram percorridos pela água. Para fazer a travessia de Pará na Fortaleza, era apenas de barco, que era o meio de transporte da população. A ideia da construção da ponte não foi aceita pela população na época. Porém, foi a própria Associação de Moradores que fez a proposta para a construção da ponte em 1991. Diversos registros da época apontam divergências sobre a implantação da ponte, principalmente por parte dos barqueiros que atuavam na região. Segundo Alberto de Souza, morador do bairro e proprietário de um dos restaurantes mais tradicionais da Barra do Ceará, o Alberto's Restaurante, a ponte não foi uma coisa boa, pois a travessia de barco era o ganha-pão dos ribeirinhos. Antes, tinha 60 barcos e a ponte interferiu nesse meio de vida. Hoje, restam apenas 5 fazendo passeios. A paisagem do bairro O bairro tem passado por modificações desde 2020, quando foi iniciado o projeto Beira Rio, com previsão de entrega ainda nesse semestre que o canal Flávio Drone vem acompanhando. O link desses vídeos já está na descrição do vídeo e também na tela final. E quando o projeto Beira Rio estiver pronto, vai ter vídeo aqui no canal mostrando tudo para vocês. E se vocês estiverem gostando do vídeo, não se esqueçam de caprichar no like, deixar o seu gostei para fortalecer o nosso canal, dá um confere na inscrição e caso não seja inscrito, se inscrevam e ativem as notificações para sempre que eu postar um vídeo novo vocês forem informados. Tem vídeo novo, pessoal, duas vezes por semana, às quartas às 19h e ao sábado às 10h da manhã. Aproveite também, deixe seus comentários e me sigam lá no Instagram. Beleza? E não se esqueçam de dar um confere nos vídeos do canal, dá uma maratonada, pois tem muito vídeo bacana. As mais belas paisagens do Ceará vocês só encontram aqui no canal Flávio Drone. E segundo a Prefeitura de Fortaleza, o projeto Beira Rio será integrado à região da Vila do Mar, permitindo a criação de uma ampla área de lazer que irá fomentar o turismo e o comércio local. E só mais uma informação, pessoal. A Ponte Rio-Ceará foi inaugurada em outubro de 1997, foi o fim da conclusão das obras, né? Porém, ela só foi entregue à população em dezembro do mesmo ano, tá? Ficou um período aí de avaliação, de testes, até que ela seja totalmente liberada para a população. Beleza? E vou estar deixando também aqui na descrição a playlist de todos os vídeos do canal aqui da Barra do Ceará. Tem vídeo mostrando um barco afundado, tem vídeo mostrando um barco que encalhou, tem muito vídeo bacana. Então, assim que acabar esse vídeo, dê um confere lá na playlist, tenho certeza que algum dos vídeos aqui da Barra do Ceará vocês vão curtir, quem sabe em todos, né? Então é isso, galera. E agora vamos ficar com essas lindas imagens aqui da Barra do Ceará, da Ponte Rio-Ceará, que agora em outubro de 2022 está completando 25 anos. Fiquem com essas lindas imagens, e daqui a pouco a gente volta. E esse é o famoso Alberto's Restaurante. Eu venho aqui de antemão agradecer o meu amigo Alberto, que é o proprietário do restaurante, está sempre apoiando o canal, praticamente todos os vídeos que eu fiz aqui da Barra do Ceará foi lá do Alberto Restaurante. Então, Alberto, muito obrigado pelo apoio e fica aqui o convite, pessoal. Para quem vier aqui para a Barra do Ceará, é parado obrigatório o restaurante do Alberto, o melhor peixe da cidade, tira gosto, primeira linha, cerveja gelada e esse visual incrível da Ponte do Rio-Ceará, venham almoçar, curtir o pôr do sol, que o local aqui é simplesmente fantástico, como vocês podem ver aqui nas imagens. Meu amigo Alberto, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio aqui para o canal. Forte abraço e vamos curtir aí, mais uma vez, essas lindas imagens desse lugar paradisíaco. E agora, finalizar vocês, presentear vocês com um pôr do sol fantástico, só aqui na Barra do Ceará, com as imagens do canal Flávio Drone, você vai ver esse pôr do sol incrível. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não se esqueçam de caprichar no like para fortalecer muito o nosso canal, compartilhe esse vídeo, se inscreva se não for inscrito, ative as notificações, deixe seus comentários e me siga lá no Instagram, beleza? E aproveitem, dêem um confeta nesses vídeos que estão aparecendo aqui agora, vídeos bem bacana aqui do nosso canal, beleza? E é isso pessoal, muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima pessoal. Valeu!